O acordo de reparação pelos danos causados pela tragédia de Mariana deve ser assinado no mês que vem. O presidente Luiz Inácio Rula da Silva se reuniu por cerca de três horas com quinze ministros, incluindo o de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir os últimos ajustes para a assinatura do acordo de repactuação de Mariana. Além dos quinze ministros, a reunião que ocorreu ontem no Palácio do Planalto também contou com as presenças dos presidentes do INSS, da FUNAI e do IBAMA. A previsão é de que o acordo de repactuação seja assinado em vinte e nove ou trinta de outubro. A comissão externa da Câmara dos Deputados, destinada a fiscalizar os rompimentos de barragens, agendou uma audiência pública para a próxima terça-feira com o objetivo de discutir o acordo de repactuação de Mariana. A audiência, marcada para as três horas da tarde, foi convocada pelo coordenador da comissão externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que adiantou em conversa com a Itatiaia que a reunião deve contar com representantes dos atingidos por barragens, dos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, do Ministério Público dos dois estados e membros das mineradoras Vale e BHP. O acordo deve garantir o pagamento de cem bilhões de reais pelas empresas envolvidas na tragédia. O deputado Rogério Correia revelou que há ainda um impasse sobre três pontos que devem ficar de fora do acordo. Não pode fazer parte desses cem bilhões, no entender da nossa comissão externa, a saúde futura, ou seja, se as pessoas ficam doentes, elas têm que ser ressarcidas pela empresa porque ela foi a culpada pelo crime cometido. A mesma coisa são os direitos individuais. As pessoas não podem perder o direito que tem de ir à justiça e ganhar a indenização. E, por fim, tem que ser preservado também, e não pode ser incluído nos cem bilhões aquilo que a empresa é obrigada a fazer, que é retirar os rejeitos do fundo do rio e também das margens do rio. Isso é a obrigação que ela tem de fazer, independente do custo que isso venha a ter. A tragédia da Vale em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão, completará nove anos no próximo dia 5 de novembro. De Brasília, Jonathan Ferreira. Oito e vinte e dois. Em cima do pato, com Edilene Lopes. Pois é, Edilene, já são quase nove anos do desastre de Mariana. Esse acordo sai ou não sai dessa vez? Bom dia, Kátia. Bom dia, Ostaque. Bom dia aos nossos ouvintes. Desta vez sai. O Jonathan disse agora há pouco na reportagem dele que o acordo deve ser assinado no dia vinte e nove e no dia trinta. E por quê? Porque a data limite é o dia cinco de novembro, quando o rompimento da barragem de Fundão e Mariana completa nove anos. E tudo que as autoridades não querem é o marco desta data. Nove anos sem que um acordo fosse fechado. Então, por isso, o fechamento vai acontecer antes do dia cinco de novembro. Ontem eu conversei com pelo menos quatro das pessoas que estão sentadas à mesa fazendo essa negociação. Mas, de acordo com eles, ainda há pontos que devem ser fechados. Por isso, o Lula se reuniu ontem com seus ministros. E o principal ponto de incômodo para estados e municípios é o prazo de pagamento, além do valor. E esse prazo acabou sendo mantido. As parcelas serão pagas em vinte anos. E com isso, o recurso fica muito diluído. Não dá para fazer o investimento que os governos estaduais, e aí é Estado de Minas Gerais e Espírito Santo, e os municípios atingidos pretendem fazer com esses recursos. Os municípios, por exemplo, terão seis bilhões de reais em ressarcimento para fazer investimento livre e outros seis bilhões para fazer investimento em saúde. De acordo com eles, também, um valor muito pequeno para distribuir entre todas as cidades que foram atingidas. Então, esse é o principal ponto de impasse no momento, além do valor. O prazo de pagamento dessas parcelas, o prazo acabou sendo mantido. Os detalhes agora estão sendo fechados. E sim, desta vez, o acordo sai e a assinatura vai ser antes de cinco de novembro. Ontem, antes dessa reunião de Lula com os ministros no Palácio do Planalto, haviam fontes esperançosas de que o acordo fosse assinado ainda nesta semana. O que não vai acontecer. Fica para os próximos dias, mas ainda dentro deste mês, cá tinha o estádio.